Tudo aquilo que me faz chorar Tudo aquilo que me faz chorar Fortalece, fortalece Você pode até não se importar Você pode não se incomodar Mas não esquece, não esquece O mundo vai girar E tudo vai mudar E nada mais será com o estado Só eu vai chegar Quando a vida lhe manda sinais Que você pode perder a paz Não despreze Não despreze Não há como escapar Pode fugir, mas você terá o que merece Merece O mundo vai girar E tudo vai mudar E nada mais será com o estado Só eu vou chegar E nada mais será com o estado E nada mais será com o estado Não despreze Não despreze Não despreze Não despreze Pedeza Não despreze Não despreze E nada mais será com o estado Como está, a hora vai chegar